Bom, eu vou fazer mais o quê aqui? Eu vou finalizar com a música tua aí. Vamos lá, é uma roxinha, ó. Tussa, meu filho, tussa! Essa é pra curtir! Por que você me deixa assim? Por que que você sempre vai embora? Não pode desprezar assim Um cara que te ama e te adora Sou viciado em seu calor Sem ti eu vou morrer de frio Atrás de um carinho seu Eu corro de São Paulo até o Rio Quero, 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 quero sempre te ver De dia, de noite, de madrugada eu quero amar você Quero, 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 quero sempre te ver De dia, de noite, de madrugada eu quero amar você Eu quero mais, eu quero mais Eu quero te beijar, eu quero te abraçar Eu quero mais, eu quero mais Fazer amor gostoso e depois de novo Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, fazer amor gostoso até você se apaixonar Aham, aham, 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 até você se apaixonar Música